Para conquistar um amor e ser feliz Salmo 76 Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. E em Salém está o seu tabernáculo e a sua morada em Sião. Ali quebrou as flechas do arco, o escudo e a espada e a guerra. Tu és mais ilustre e glorioso do que os montes de caça. Os que são ousados de coração são despojados. Dormiram o seu sono e nenhum dos homens de força achou as próprias mãos. A tua repreensão, ó Deus de Jacó. Carros e cavalos são lançados num sono profundo. Tu, tu és temível e quem subsistirá a tua vista uma vez que te irares? Desde os céus, fizeste ouvir o teu juízo. A terra tremeu e se aquietou. Quando Deus se levantou para fazer juízo, para livrar a todos os mansos da terra. Certamente, a cólera do homem redundará em teu louvor. O restante da cólera, tu o restringirás. Fazei votos e pagai ao Senhor vosso Deus. Tragam presentes os que estão em redor dele a aquele que é temível. Ele seifará o espírito dos príncipes. É tremendo para com os reis da terra. Para conquistar um amor e ser feliz. Salmo 76 Conhecido é Deus em Judá. Grande é o seu nome em Israel. E em Salém está o seu tabernáculo. E a sua morada em Sião. Ali quebrou as flechas do arco. O escudo E a espada E a guerra Tu és mais ilustre e glorioso Do que os montes de caça. Os que são ousados de coração São despojados. Dormiram o seu sono. E nenhum dos homens de força Achou as próprias mãos. A tua repreensão, ó Deus de Jacó. Carros e cavalos são lançados num sono profundo. Tu Tu és temível E quem subsistirá a tua vista Uma vez que te irares? Desde os céus Fizeste ouvir o teu juízo A terra tremeu E se aquietou Quando Deus se levantou Para fazer juízo Para livrar a todos os mansos da terra Certamente a cólera do homem Redundará em teu louvor O restante da cólera O restante da cólera Tu o restringirás Fazei votos E pagai ao Senhor vosso Deus Tragam presentes Os que estão em redor dele A aquele que é temível Ele ceifará o espírito dos príncipes É tremendo Para com os reis da terra Para conquistar um amor E ser feliz Salmo 76 Conhecido é Deus em Judá Grande é o seu nome em Israel E em Salém Está o seu tabernáculo E a sua morada em Sião Ali quebrou as flechas do arco O escudo E a espada E a guerra Tu és mais ilustre e glorioso Do que os montes de caça Os que são ousados de coração São despojados Dormiram o seu sono E nenhum dos homens de força Achou as próprias mãos A tua repreensão Ó Deus de Jacó Carros e cavalos São lançados Num sono profundo Tu Tu és temível E quem subsistirá A tua vista Uma vez que te irares Desde os céus Fizeste ouvir o teu juízo A terra tremeu E se aquietou Quando Deus se levantou Para fazer juízo Para livrar a todos os mansos da terra Certamente a cólera Certamente a cólera do homem Redundará em teu louvor O restante da cólera O restante da cólera Tu o restringirás Fazei votos E pagai ao Senhor O Senhor vosso Deus Tragam presentes Os que estão em redor dele A aquele que é temível Ele sei fará o espírito dos príncipes É tremendo Para com os reis da terra Para conquistar um amor E ser feliz Salmo 76 Conhecido é Deus em Judá Grande é o seu nome em Israel E em Salém Está o seu tabernáculo E a sua morada em Sião Ali quebrou as flechas do arco O escudo E a espada E a guerra Tu és mais ilustre e glorioso Do que os montes de caça Os que são ousados de coração São despojados Dormiram o seu sono E nenhum dos homens de força Achou as próprias mãos A tua repreensão Ó Deus de Jacó Carros e cavalos São lançados Num sono profundo Tu Tu és temível E quem subsistirá A tua vista Uma vez que te irares Desde os céus Fizeste ouvir o teu juízo A terra tremeu E se aquietou Quando Deus se levantou Para fazer juízo Para livrar Para livrar A todos os mansos Da terra Certamente a cólera Do homem Redundará Em teu louvor O restante da cólera Tu o restringirás Fazei votos E pagai ao Senhor Vosso Deus Tragam presentes Os que estão Em redor dele A aquele Que é temível Ele Seifará O espírito Dos príncipes É tremendo Para com os reis Da terra